Música Eu piloto Acelera cara Acelera cara Fiquem aí Entendido Enviando o drone Os sinais estão ruins Eles têm o anti-drone Temos um alvo Pedir que os rebeldes Fizessem reconhecimento Dessa área pra gente Estou vendo uma arma montada Bandidos estão marcados Esperando você Chefe Entendido Estão marcados Aguardando Alvo abatido Ok, estamos bem Eu pedi reconhecimento Da área Beleza Alvo na mira Aí está ela Alvo na mira Alvo na mira Tudo pronto Alvos marcados Não vejo nada, mexeram com o meu drone. Alvo avistado, com ele Sonsinho. Alvos confirmados, prontos pra atacar. Alvo avistado, com ele Sonsinho. Pedi que os rebeldes fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Alvo avistado, com ele Sonsinho. 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 Alvo avistado, com ele Sonsinho.